Aí é a parte dele, aí eu vou entrar cantando agora Eu nem lembro mais de nada Só na hora de sair eu percebi que a TV tava desligada Liga aí no Netflix, cara que eu já fiz um pix O motobard já tá vindo trazer nosso lanche contigo Aqui até o McLach é feliz Você deve me chamar Porque eu sou o pilar da chama